Você sabia que a Bíblia fala sobre um rei que estava bem acima do peso? Se lembrou? Se não, está aqui em Juízes 3.17 Levou o tributo a Eglon, rei dos moabitas, era Eglon, um homem gordo Sim, Eglon era esse rei, rei de Moab, que estava bem acima do peso Agora, só não vale ficar chamando o irmão da igreja mais cheia, o Eglon